Esta terça-feira, dia 29 de outubro, os séniores no Canadá receberam um aumento nas pensões de velhice. A subida foi de 2,8% em comparação com outubro do ano passado e faz parte dos ajustes automáticos que o governo faz para refletir o aumento do custo de vida. Com esta subida, os canadianos entre os 65 e 74 anos receberam até 727 dólares e 67 cêntimos. Para os séniores com 75 anos ou mais, o valor máximo foi de 800 dólares e 44 cêntimos. Este valor depende da renda anual de cada sénior e quem tiver rendimentos superiores a 90.997 dólares por ano, poderá ter de devolver parte ou a totalidade da pensão. De notar que o Bloque Quebecois propôs um aumento adicional de 10% para os séniores entre 65 e 74 anos, argumentando que esta faixa etária também enfrenta dificuldades financeiras. Recorde-se que apenas os séniores com 75 anos ou mais beneficiaram de um aumento especial de 10% implementado em 2022. No entanto, o governo liberal rejeitou a proposta do Bloque, justificando que o aumento de 2022 foi direcionado aos séniores mais vulneráveis. Esta matéria está, aliás, no centro da atual polémica entre o Bloque e o governo de Trudeau. O partido, liderado por Yves-François Blanchet, exigiu que os liberais aprovassem o financiamento para implementar a medida até esta terça-feira, dia 29. Sem resposta favorável, Blanchet anunciou o início de conversações com outros partidos, com o objetivo de derrubar o governo minoritário antes do final do ano.